Olá amigos e amigas, matutos e matutas que acompanham o canal do Seu Xavier, passando para agradecer a todos, chegamos aos 100 mil inscritos, então muito obrigado a todos, vamos continuar na luta aí, hoje chegou para mim um presente, porque não é gratuito, mas é um presente, porque foi feito pelo Luthier, Marcos Evangelista, é renomado, conhecido no mundo inteiro, ele fabricou um instrumento, fabricou uma viola para mim, então quero agradecer muito a ele, é demorado, demora mais de ano para entregar um produto desse, eu vou abrir aqui agora para nós conhecer a obra de arte, que isso aqui é uma obra de arte, é muito difícil de fazer, então... Música... Hoje a sua viola, e até violão também, que você fabrica, está no Brasil inteiro, né, quem tem hoje uma viola fabricada por Marcos Evangelista, esnova, né, o Marcos Biancardini ali, que não me deixa mentir, né, Biancardini, o que que você fala da viola do Marcos Evangelista? Olha, Hamilton, o Marcos, ele não faz só o melhor instrumento, isso é claro que ele faz, mas ele consegue fazer um instrumento, aquilo que estava dentro do sonho do violeiro, sabe? Aquilo que eu almejava, eu queria, era um sonho. É aquilo que a alma encomenda. Ele transforma aquilo em realidade, realmente é um gênero. Onde é fabricado um dos instrumentos mais móveis da nossa arte. Basta olhar esse painel aqui de lado, onde você vai perceber mais de 200 tipos de ferramentas diferentes. Aqui, essa que eu chamei de oficina, é a loteria do Marcos Evangelista. Bom dia, Marcos. Bom dia. Você hoje é um dos mais conhecidos fabricantes de viola do Brasil, né? Quer dizer, o luthier mais conhecido. Explicar para o pessoal o que é que ele tinha. Um fabricante de viola, violão, camaquinho, né? É, de instrumentos musicais em geral. Instrumentos musicais, né? Hoje é só quem vem te ajudar no violão aí. É o Marcelo. O Marcelo. O Marcelo tá ali, né? O Marcelo tá ali, né? Amém. A viola dele viajando aí pelo Brasil, pelo mundo, né? E ele aqui, nessa modéstia, aqui na sua oficina, né? Fazendo as violas. E olha, tem algumas prontas ali, outras começadas. E a gente vai mostrar como é que se fabrica a viola. Muita gente já sabe, outros não têm a mínima ideia. Agora, pra mostrar, né, Marcos, é mais ou menos igual uma receita que você vai fazer, né? A gente não pode tomar seu tempo aqui durante 21 dias, nós vamos fazer tudo de uma vez agora. Já tem as peças, né, vai montando, mas vamos mostrar pro pessoal. Por onde você começa? Mostrando a madeira? Como a receita de bolo precisa dos ingredientes, né? Então vamos lá. A gente começa pela seleção das madeiras. Então, lateral e fundo do instrumento, a gente usa um determinado tipo de madeira, que você quer determinado tipo de som. Isso já é muito técnico e a gente não vai ficar entrando muito. Mas, normalmente, é uma madeira um pouco mais densa, mais dura, lateral e fundo. Bom, aí já foram duas qualidades de madeira, né? Jacarandá e pinho. Aqui, mostra bem o jacarandá, né? Isso. Esse é o jacarandá da Bahia. É, esse é o da Bahia. Não, esse é o indiano. O indiano, o jacarandá é indiano. Pode ser usado da Bahia também, sem problema. Sim, sim. Esse específico é indiano. Que é da mesma família do jacarandá da Bahia. Então, aqui, gente, tem duas peças para o fundo, né? São usadas duas peças para fazer o fundo. E lateral também, que é da mesma qualidade de madeira, né? São madeiras e depois vão ser trabalhadas. O tampo é um pinho, né? Esse aqui, no caso, é um pinho alemão, dos Alpes, da Alemanha. E, bom, aí já foram duas qualidades. Ébano para escala, né? O famoso ébano. É, onde é feita a escala. Uma madeira africana também, já de uma outra região. E o nosso mógnum aqui também, que é feito o braço. Depois de preparadas essas madeiras, são feitas colagens, junções. E aí a gente parte já para... Aí já tem o tampo aqui, né? Já temos peças fabricadas, né? Pré-fabricadas. E onde é feito todo o trabalho de calibragem dessa madeira. Então, aqui, você gostou do tampo? É, depois desse material todo preparado, Hamilton, a gente dobra as laterais. Vai para... Coloca o instrumento já numa forma, né? Sim. Onde ele vai ser todo colado, todo trabalhado. E... Depois das colagens feitas, a gente vai colocar, aplicar as decorações, que é muito usado na viola. Mosaico, que já vem depois. Os filetes, né? Agora, você tem ali uma estufa, né? Isso. Onde as violas estão lá para aclimatar. É. A aclimatação das madeiras, do instrumento, quando está sendo fabricado, ele ainda está sem a proteção do verniz, então ele fica protegido ali na estufa. Ele só vai sair ou vai ser tocado depois que é aplicada essa camada de verniz, que funciona como uma proteção. E essa viola agora, o que é que ela recebe? Bom, aqui a gente já fez toda a parte decorativa, né? Foram feitas todas as colagens, a caixa acústica dela já está pronta, né? Depois a gente parte para a construção do braço, onde são feitas as emendas, né? Da angulação do braço. Aqui você tem duas emendas? Não, uma só, né? Isso. É uma emenda só, duas peças, né? É. E para fazer a angulação do braço, isso. E aqui já temos um braço já pronto, praticamente, né? Onde vai ser unida as duas peças agora, né? O braço, né? Dá para encaixar aqui agora? Dá para encaixar, pessoal, aí. Então, aqui, reflete, encaixa, né? Depois a colagem. E aí, praticamente, a viola já fica pronta. Aí é só colar, né? Aí a gente depois fabrica o cavalete, assim, feita a colagem, depois do verniz, coloca-se os trajes e a viola está pronta. Quem veio e te ajudava o violão aí? É o Marcelo. O Marcelo. O Marcelo está ali, né? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto